Tem uma outra dinâmica, que aí não é de poupança nem nada, é realmente a questão do paciente com Alzheimer que começa a gastar indevidamente o dinheiro, né? Então, um exemplo que eu já dei aqui, eu sempre gosto de dar, é a dona da L'Oreal, que é uma francesa, que era a mulher mais rica da França, e ela começou a demenciar e começou a dar os bens dela para o cabeleireiro. E aí começou a confusão, porque a mulher era trilionária lá na França, e dando dinheiro para o cabeleireiro até que a filha conseguiu fazer a interdição. Tem um outro caso de um paciente que eu acompanho, que ele começou com Alzheimer, mas era aquele cara mandão que mandava na família toda e fazia, acontecia, e ele começou com Alzheimer, a família não conseguia chegar, e ele começou com um delírio de que ele estava ficando pobre. Então ele pegava um terreno que valia, sei lá, um milhão e vendia por cem mil. Um terreno que valia dois milhões, ele vendia por vinte mil. Vai ter o dinheiro logo? Não, ele não estava fazendo, só como ele não tinha sido interditado e a assinatura dele valia, o documento foi validado, a transferência foi feita, e quando a família conseguiu chegar, ele já estava pobre. Então todo o cuidado que esse senhor lúcido teve em acumular ou não dar vida, foi desfeito em dois anos que a família não conseguia administrar a situação. Então há a questão da interdição, a questão de cuidar do dinheiro do idoso, em vista do idoso, que acho que é isso, a instituição curatela, a interdição do idoso, é para preservar o dinheiro dele e ser usado para ele. Exatamente, e ao longo do tempo também. Então um idoso com essa consciência de dinheiro ao longo do tempo, tem até os dispositivos legais aqui no Brasil, por exemplo, 50% do seu patrimônio tem que ir para os familiares. Após isso é que você pode direcionar para outras pessoas, tipo o cabeleireiro lá na França. Não pode dar todo o seu recurso para outra pessoa não, e caso haja esse fato, você pode reaver, porque 50% tem que ir para os herdeiros. E o idoso pode começar a planejar a sucessão, que se chama planejamento sucessório. Me explica aí o que é isso. Existem vários dispositivos, enquanto ele tem um nível crítico para a decisão, em que ele já pode fazer esse planejamento. Então, por exemplo, ele pode criar um testamento já fazendo esse direcionamento. Quando ele está lúcido, né? Ele está lúcido. Vamos lá, galera, vocês aí que estão me ouvindo, que são filhos, que já têm um familiar com Alzheimer, já sabem da dificuldade que é, você hoje pode se organizar para não ter problema. Então, você já pode fazer a sucessão antecipadamente, antes de você ter problema, para que a gente possa preservar o seu dinheiro. É um planejamento mesmo. A partir dos 60 anos, nós, quanto educadores financeiros, recomendamos. Você acabou de assistir um corte do MedCast, este episódio. Teve o apoio do NAVPRO, que é uma plataforma de gestão de pacientes. Através dessa plataforma, você pode fazer o acesso dos exames, dos dados de gestão da sua clínica e seu consultório, ainda dados dos seus pacientes. Sem precisar instalar nada, você tem acesso a todos esses dados de forma fácil. Entre em navpro.dasa.com.br para saber mais. Aqui, Daniel Coriolano. Abraço. Até o próximo episódio do MedCast. Obrigado. Obrigado.